Oi, quem é você? Oi, eu sou o Fábio, irmão do Rodolfo. Nossa, eu achei que você era mais novo. Quantos anos você tem? Então, eu tenho 18 anos. Deixa eu te perguntar, o Rodrigo comentou alguma coisa de mim com você? Não. Uai, ah, tá explicado. É porque ele saiu de casa, eu era bem pequenininho, aí não tivemos muito contato, eu vim buscar mais agora sobre ele. Ele está? Ele está sim. Vamos entrar, ele vai ficar muito feliz em te ver. Tá bom, tá bom. Amor, olha quem está aqui. Fábio, meu irmão. Nossa, que saudade que eu estava de você, cara. Quanto tempo eu não te vejo. Está tudo bem com você? Rodolfo, eu estou bem, cara. Que saudade que eu estava de você. Você sumiu. Amor, por que você não me avisou que seu irmão vinha? E além disso, que era tão novo. Então, amor, estou trabalhante demais, eu esqueci de te avisar. Esse aqui é o Fabinho, o bebezinho mais de casa. É, mas de bebê ele não tem nada, né? Mas já está tarde, então eu tenho que trabalhar. Pô, estava de saudade, hein? Fiquei aqui em casa. Cuida bem da minha esposa, hein? Tá bom, confio em você. Tranquilo. Tranquilo. Obrigado. Sinta-se em casa, tira essa mochila. Nossa, não sabia que você era mais bonito que seu irmão. Ah, acho que isso é de família, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é o banheiro? Primeira porta à direita aqui. Eu estou indo lá, tá bom? Tá bom. O que você está fazendo? É, estou fazendo um curso aqui. Hum, que bom. Isso é vitamina? Sim, você quer que eu prepare um pra você? Não, eu bebo aqui. Você se importa? Não, acho que não. O que mais você sabe fazer, além de vitamina? Ah, não muitas coisas. Hum, está muito boa. Eu vou ali estar organizada nas coisas, agora eu volto, tá? Tá bom. Pabllo! O que está acontecendo? Ai, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo pegar. Você quer que eu pegue? Não, só coloca a mão aqui. Ué, o que está acontecendo aqui? Não estava acontecendo nada, amor. Ele só estava me ajudando a pegar minha bolsa. Vamos comer? Ah, então tudo bem. Sobrou o almoço, eu não vou poder comer em casa hoje. Aconteceu alguns problemas na oficina. Eu vou ter que resolver eles, mas... À noite eu resolvi isso, eu te levo para comer fora, tá bem? Com licença. Pois não? Então, eu queria conversar com você. É, pode falar. É, eu gostei muito de você, te achei muito bonito. E seu irmão também não me dá mais atenção, ultimamente ele só quer saber de trabalho, sabe? É difícil. Ué, nós podemos resolver isso, né? É, esse pode ser nosso segredinho. Claro, se você quiser. É, daqui a um dia eu vou conseguir me casar com o Rodolfo, eu vou conseguir tirar todo o dinheiro dele. Não, mas você não precisa se preocupar com o irmão dele, não. Ele já está comendo na minha mão. Daqui a uns dias a gente já vai estar viajando por aí, vivendo a nossa vida. É, amiga, vai dar tudo certo. Oi, Fábio. Está ocupado? Pode conversar agora? Não, não estou ocupado não. Pode falar. Estou um assunto para falar com você. Sabe que eu estou quase casando já e eu vou precisar de sua ajuda lá na empresa. Eu queria muito que você trabalhasse comigo. Estou vendo que você é um garoto muito empenhado, está estudando bastante. Só que não só trabalhar comigo. Eu quero que você seja meu parceiro na empresa. Nossa, irmão, por que nenhum? Eu queria alguém de muita confiança para cuidar dos meus negócios. E você é o cara certo. Você é da minha família, entendeu? Nossa, irmão, muito obrigado, viu? E parabéns pelo seu casamento. Oi, lindo. O que você está fazendo? Oi, eu estou só arrumando as roupas aqui. Por quê? Não, nada. Aquele dia foi muito bom. A gente se divertiu muito. Então, eu não quero ficar falando sobre esses assuntos não, sabe? Porque eu não quero magoar meu irmão. Tá bom? Uai, mas eu fiz alguma coisa de errado? Não, é... Estou saindo daqui, viu? Tchau. Uai, o que é isso aqui? Olá, irmão. Desculpa por ter saído dessa forma, mas realmente eu não tenho coragem de dizer na sua frente. A Emily está te traindo. Ela me seduziu. Ufado. Emily! Oi, amor. Explica o que é isso aqui. O que é isso? Olha isso aí. O que é isso? Eu não quero fazer isso com você. Na minha casa. É um engano, amor. Eu não tenho você, cara. Eu fiz de tudo por você. Você faz isso comigo. Me perdoa. Te perdoa. Eu quero me casar com você. Você não tem nem brina na cara pra falar um negócio desse pra mim, né? Vai embora na minha casa. Não, amor. Não faz isso. Não, amor. Amor. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Oi. Oi, meu lindo. Tá tudo bem com você? Tô sim, e você? Eu tô bem também. Que bom. É, deixa eu te falar. Eu te chamei aqui, porque eu arrumei os papéis do divórcio tudo. Sério? Aqui tá tudo. Nossa, eu fico tão feliz, eu tava tão ansiosa por esse dia, nossa, mas você vai fazer isso hoje, né? Não, hoje não tem como eu divorciar, não. Mas por que não? Não, não tem como eu divorciar hoje. Ah, não, toda vez que você arruma uma desculpa diferente, eu já tô cansada disso, sério. Então, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou divorciar hoje, tá bom? Tá bom. Eu não quero mais viver com aquela mulher, porque ela é chata e feia também. Ai, nossa, verdade, viu? Nossa, eu tô tão feliz. Nós vamos morar junto, mas eu vou divorciar hoje, tá bom? Tá bom, amor. Então, aqui está o papel de divórcio. Papel do divórcio? Como assim? Sim, esse aqui é o papel de divórcio e não tá dando mais, nossa relação esfriou muito, não é como antes e eu tomei essa decisão. Mas, amor, eu te amo tanto. Por que você quer o papel do divórcio? Então, amor, eu acho que é o melhor pra gente, sabe? Atualmente, nosso casamento anda entre altos e baixos e eu acho melhor isso, sabe? Então, foi o que eu decidi. Então, tá bom. Já que você quer isso, mas com uma condição. Qual condição? O que você quer? Quero que você fique comigo durante um mês pra nós relembrar os momentos carinhosos e felizes que nós eram. Ah, tudo bem então, né? Se você quer assim, né? É, meu amor, como é bom estar feliz novamente com você, mas já tô de saída. Eu vou ter um compromisso ali, agora eu volto, tá bom? Não, amor, não vai agora. Eu vou preparar alguma coisa pra você comer. Mas, amor, você tá bem? Fiquei meio frio, tonta. Sente-se, sente-se. Mas eu já tô melhor, já. Eu tô indo, tá bom? Agora eu volto. Tá. Olá, tudo bem? Oi, tô bem sim. Então, eu vim aqui falar sobre a questão do divórcio, pra falar que eu não quero mais. Mas por que você me prometeu isso? Então, muitas coisas mudaram de uns tempos pra cá. E eu acho que não vai dar certo mais. Eu amo muito a minha família. Mas você disse que a gente ia morar junto. Não tô acreditando nisso, cara. Então, como você sabe, eu tenho muitos anos de casado. E eu não tô com muito medo, sabe? Eu amo muito a minha esposa. E eu acho que eu estava confuso de tudo. Mas e eu? Como eu fico? Ah, você não tem muito o que falar, sabe? Só tem um pedido de desculpa. Olha, eu realmente não queria isso, porque eu gosto muito de você. Mas se você quer assim, dorme comigo, só hoje. Então, é... Tá bom, então. Por mim, tudo bem. Só vou mandar mensagem pra minha esposa, ok? Tá bom. Nossa! Que hora é essa? Nossa! Me mandaram mensagem a noite inteira. Acho que estão preocupados. Tenho que ir, tá bom? Tá, cuidado. Tchau. 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 É muito importante que seu esposo esteja com você. A senhora devia ter vindo acompanhada de algum membro da família. Agradeço a sua preocupação, mas não quero que o senhor conta nada pro meu marido. É muito complicado pra mim, como médico, ter que dizer isso pra senhora. Mas devido a sua doença, a senhora só tem três semanas de vida. Doutor, eu quero te pedir que o senhor mantenha isso tudo em segredo. A senhora não está sozinha. Não habiado própria. Não habiado pra mim. Olá meu amor, me desculpe por não falar da minha enfermidade, é que eu não queria deixar você triste, e nem magoar nosso filho, eu não queria estragar nossos últimos dias, e por isso estou escrevendo essa carta para você. Socorro! Socorro moço, abre por favor. Meu filho, para com isso, eu não te tirei desse jeito. Trava, 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 trava. Abra essa porta minha filha. O meu pai, o meu pai, ele tá querendo que eu case com um homem que eu não gosto, eu não vou fazer isso com a minha vida. Me ajuda moço, trava essa porta e vamos sair daqui, não abre, não abre essa porta, por favor. Abre essa porta minha filha. Não, 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 não faz isso, não faz isso. É o meu pai, é o meu pai, ele vai querer te oferecer dinheiro, olha aí. não faz isso moça, por favor não, não não, eu te imporo eu sei, não sei você tem filha, se você tiver filho pensa nela, imagina se fosse ela aqui no meu lugar, nessa situação e rapaz precisamos casar por obrigação por simples interesse financeiro vamos, vamos, tira minha esposa de direito isso é ruim eu não quero isso pra minha vida abre essa porta minha filha, obedece seu pai não o senhor não se preocupa, porque esse casamento ele vai acontecer, eu te garanto, eu dou minha palavra é, o senhor resolve ser hoje eu não quero isso aqui não, viu senão o senhor não vai ter mais espaço na minha empresa não porque esse trem tá muito estranho sem problema, o senhor não precisa se preocupar com a minha filha eu me resolvo e com essa gente também abre essa porta, sua ingrata eu tô te mandando não foi assim que eu te criei, sua covarde você tá fugindo da raia, é isso mesmo abre essa porta ô motorista, aqui ó você tem família pra cuidar? não moço, não escuta meu pai, não escuta por favor, faz só o que eu te pedi isso que eu te peço abre essa porta minha filha a sua mãe não desistiu do casamento então é isso, sabe, agora sim é, que história tem sua, hein tô mais calma, sabe, muito obrigada é, foi é ele ele quem, moço? o Marcelo que eu te falei, o amor da minha vida é ele sim, é ele o que você tá esperando pra ir lá nele? vai lá claro, claro você me espera? sim, espero sim eu não demoro Marcelo ai, que bom que eu te encontrei tá fazendo aqui? então, foi por acaso vem, eu vou te apresentar a pessoa que salvou a minha vida hoje eu sei, doutora mas eu não tenho essa grana agora eu sei que a minha filha tá precisando dessa cirurgia mas eu não tenho esse dinheiro eu tô correndo atrás eu tô vendo se eu levanto isso pra me cuidar dela é tudo que eu mais quero é isso então tá bom, entendo tchau senhor é, sem querer eu acabei ouvindo a sua conversa a gente ouviu tudo e eu não sabia que você tava passando por uma situação tão complicada sim, estou sim eu sou muito grata por você ter me ajudado ter nos ajudado, né afinal de contas encontrei o Marcelo e gostaria de te convidar pro nosso casamento tudo bem? tudo bem eu vou mandar o convite pra você? tá bem, obrigado tá eu que te agradeço ah, havia esquecido tchau, obrigado muito obrigada mesmo tchau tchau tchau, tchau tchau Olá, Sr. Luciano. Estou muito agradecida por tudo o que o Senhor fizeste por mim. Graças ao Senhor, hoje eu estou muito feliz ao lado do grande amor da minha vida, o Marcelo. Em forma de gratidão, estamos te enviando esse presente. Pode não ser o suficiente para pagar a cirurgia da sua filha, porém é toda a nossa economia dos últimos meses que estavam nos juntando para o nosso casamento. Apenas aceite, pois é de coração. Minha moça! Minha moça, não! Minha moça! Vai, moça, atrás dele. Eu vou cuidar da sua neném. Eu não posso deixar ela aqui sozinha. Vai, moça, atrás dele. Eu vou cuidar dela. Moça, eu nem te conheço. Eu vou cuidar dela. Vai, moça, vai. Senão ele vai embora. Você cuida dela, por favor. Vai, vai, vai. Para onde você está indo? Estava passeando com o meu neném. Já estou indo embora. Não, esse bebê não é seu. Esse neném é meu? Não era. É meu sim, solta. Não é seu. Não dá, não é seu. É meu bebê, solta. Não é, você pegou. O que está acontecendo aqui? Esse bebê não é dela, ela pegou. O bebê é meu. Não é, moça, eu juro. Grava, grava, grava. Solta o meu bebê. Não é seu, larga. Solta. O bebê é meu, gente. Está sendo gravado aqui, ó. Vou colocar nas redes sociais. Ei. Acredita em mim, o bebê é meu. O que você fez com o meu celular, moça? Moço, me perdoa, de verdade. Mas aquele bebê não é dela. Eu nem paguei a prestação. Eu pago com certo. Desculpa, mas vamos lá. Vamos, por favor. Chama a polícia, meu bem. Tá bom, tá bom. Toma, toma. Seu polícia, vocês estão tentando pegar um bebê. Aonde? Bem ali, vem comigo. Me leva até lá. Moça, esse bebê não sai daqui. O bebê é meu, moço. Deixa eu ir embora com ele. Esse bebê não é seu, eu vi tudo. O bebê é meu, moça. Não é. Meu bebê. Ai, meu bebê. Moça, ela estava tentando roubar o seu bebê, moça. Ai, moça. Eu vou atrás dela. Obrigada, moça. Ai, moça. Moça, eu tentei pegar ela, mas ela fugiu. Não se preocupe, que eu chamei a polícia já, viu? Gente, muito obrigada. Se não fosse vocês, eu não sei o que teria acontecido com minha filha. De nada, moça. Foi ela, policial. Ela que roubou o bebê da moça. Porque eu não fiz nada. Foi sim, vamos. Pega ela, policial. Vamos para trás, moça. Foi ela? Foi ela. Mentira, foi você e ele que quis pegar. Não, foi ela. Vamos embora, vamos embora. Eu não peguei neném nenhum. Gente, eu já agradeci a ele, mas muito obrigada, muito obrigada mesmo. Se não fosse vocês, eu não sei o que teria acontecido com o bebê. Aquela moça, ela agiu de muita má fé. E nossa, eu fiquei desesperada. Mas muito obrigada, gente. Foi nada, gente. Tem que tentar ajudar. Só um minutinho, tá? Porque a moça... Como é que tá aí dentro, hein? Tá bom. Tá bom? Deu certo? Tá bom, então. Tá bom, então. Vai dar meu telefone aqui na bolsa. Alguém roubou minha bolsa. Me ajuda, socorro. Alguém roubou minha bolsa. Foi ele. 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 Por que você está me perseguindo? O policial é ele! Parar de vocês dois! O que está acontecendo aqui? Me explica aí! Ele roubou o dinheiro dessa moça! Foi ele! Eu vi! Mão na parede! Bora! Muito obrigada por me ajudar! Eu não tenho muito dinheiro agora, porque até que eu fui roubada, mas... Eu vou te ajudar! Não, tudo bem, tudo bem! Não, não, não! Vou te ajudar! Não, tudo bem, tudo bem! Não, para com isso! Aqui, ó! Obrigado, viu? Obrigado! Obrigado você, tá? Agora você vai! Não, pode parar! Você está cometendo uma grande justiça! O que está acontecendo? Quem foi? Foi esse rapaz que roubou o dinheiro dela! Você não sabe o que você está falando! Vai tirar a mão dele, rapaz! Vai tirar a mão dele, tirar a mão dele! Eu tenho provas, ó! Bora, rapaz! Deita no chão, hein! Vamos, vamos! Levanta! Cadê o dinheiro? Está no bolso! Tem vergonha, não? Vamos! Obrigada! Me desculpa aí, viu, senhor? Mal entendido! Bom, boa tarde, Ipsy! Eu queria te pedir desculpa pelo que aconteceu! Eu julguei você pela sua aparência, tá? E eu quero te recompensar! Eu espero que você possa me perdoar um dia! Ana Paula, já tem uma hora que tu está aí dentro! Anda logo! Já vou! Estou quase terminando! Anda logo, cala logo, senão eu vou falar para o teu pai! Bora, se vai ficar olhando para a minha cara! Vai! 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 Nossa, não estou acreditando que essa menina incompetente ainda não lavou essas vasilhas! Agora ela vai se ver comigo! Ana Paula, vem aqui agora! O que foi que você está gritando? Você é tonta ou você se faz? Olha o estado dessa pia aqui, cheia de vasilha suja! Você acha que você veio lá na casa da sua mamãe para fazer o quê aqui? Nada? Calma, Luana, não precisa falar assim! Eu só estava terminando de fazer a tarefa e já ia lavar tudo! Primeiro você vai lavar as vazias, depois você vai fazer a sua tarefa e lava tudo, viu? Está escutando? Não, é? Vai, vai, vai! Lá, fala logo isso aí, hein? Que mulher chata! Não, gente, eu sou menina! Preciso fazer alguma coisa para me mandar ele embora da minha casa! Hum, já sei o que eu vou fazer! Eu acho que essa pirralha sai da minha casa! Oi, amor, já cheguei! Ué, o que foi? O que foi? Meu dinheiro sumiu e eu tenho certeza que foi sua filha que pegou! Como assim? Agora ela está fazendo isso? Tá, e eu vou te provar que foi ela que pegou! Eu vou te provar, Marcia, que meu dinheiro está bem aqui na sopa dela! Para de mexer nas minhas coisas! Eu já falei que eu não peguei dinheiro nenhum! Pois é, Ana Paula, se você tiver pegado o dinheiro dela, você vai voltar para a casa da sua mãe hoje! Pai, eu já falei, eu não mexi em dinheiro nenhum dela! Essa mulher só é louca! O dinheiro não está aqui, mas eu sei onde eu encontrar! Me dá a minha bolsa! Me dá! Solta, meu dinheiro não vai ir! Eu não estou acreditando que essa garota fez isso! Pai, eu não sei como esse dinheiro foi parar aí, pai! Você pode arrumar suas coisas, você vai por causa da sua mãe hoje! Sobe agora e vai arrumar! Mas, pai! Anda agora! Mãe, eu estava morrendo de saudade da senhora! Filha, eu te avisei que isso não ia dar certo, se morar com seu pai! Se você tivesse me escutado, eu não tinha passado por essa humilhação! Filha, você quer ir morar com seu pai mesmo? Sim, mãe! Eu sou jovem, eu quero me divertir e você nunca deixa eu fazer nada! Você tem certeza? Filha, seu pai nunca me deu amor e nem carinho! Nem de você ele gosta! Sim, mãe! Eu tenho certeza! Estou muito decepcionado com essa filha sua! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, eu não acredito, e agora o que eu vou fazer? Você precisa me ajudar Ou você fala pra ele ou eu falo Júlia, como é que eu vou me virar com isso tudo aqui sozinha? Eu tô com vergonha, me ajuda Você precisa me ajudar, entende? Eu não posso te ajudar, Bianca Ele é meu irmão Ele é meu irmão, não posso fazer isso com ele Eu tô sem o que fazer, me ajuda, por favor Eu tava meses esperando por isso Louco pra te ver, apaixonado Como é que você faz isso com ele? Ou você fala ou eu não falo, tá bom? Nossa, amor, que saudade que eu tava de você Eu também, meu amor E a surpresa não acabou por aí não, tá? Pessoal, chega todo mundo aqui Como assim? A surpresa aqui Aceita você casar comigo? Claro que eu aceito Não, dá licença, dá licença Me desculpa, irmão, desculpa Mas eu não vou deixar ela te enganar Eu vou falar, tá? Na verdade, eu vou te mostrar Que é muito melhor Ela e o seu melhor amigo Como é que você fez uma coisa dessa comigo, Bianca? Amor, calma Não tem amor que não Vamos conversar Que conversa, quer conversar mais o quê? E você falando que é meu amigo Mas você faz uma coisa dessa? Calma, minha gente, pode explicar Que explicação de quê? Calma, amor, vamos conversar Não tem conversa Eu esse tempo todo, fora, trabalhando Pra te dar do bom e do melhor Você fez uma coisa dessa comigo Você não tem vergonha, não? Amor, eu vou te explicar Dá licença dessa casa agora Não tem explicação Essa casa é nossa, amor Nossa, não, essa casa é minha Foi eu que estava trabalhando Pra construir ela Dá licença dessa casa agora, bora Dá licença E você também, vem Dá licença dessa casa Vocês dois Gente, vocês também Me dá licença Por favor, me dá licença Eu não estou no momento De conversar nada com ninguém Por favor, dá licença Obrigado vocês Por ter participado Dessa surpresa comigo Para de filmar também Para, para Você me estragou tudo Sem vergonha Nossa O que você está fazendo aqui na porta? Porque você ainda não foi embora Não fala assim comigo Por favor, fica do meu lado Você é mulher Você tem que ficar do meu lado E essa aliança Dá aqui na minha mão Essa aliança não é sua Pode ir embora Fica do meu lado, por favor Homem ou mulher O que você fez foi errado Pode ir embora Tá, tchau Por favor, me ajuda Eu não sei pra onde ir Meu amor Me ajuda Meu amor, o que? Eu estou sem pra onde ir Eu não quero saber O que a gente fez com ele Ela é meu melhor amigo Por favor Não Patrãozinho Está precisando de mais nada, não? Estou não Ah, calma Você está muito alterado O que você está fazendo aqui dentro do banheiro Junto com o meu marido Patrão, ele só pediu um sabonete E eu trouxe pra ele Foi só um favor Se ele quiser um sabonete Ele vai e pega Eu não quero te ver aqui dentro de novo com ele Entendeu? Sai daqui agora Bárbara, eu estou indo trabalhar, tá? Ela vai se estudar o começo na empresa E eu vou te falar uma coisa Não gostei nada Daquilo que eu vi no banheiro Eu não quero nada disso, entendeu? Desculpa, senhora É Isso mesmo Nossa Que blusa cheirosa Que perfume cheiroso Nossa, que cheiro maravilhoso Só poderia ser ele mesmo Gostei desse vestido Estou nem aí Vou usar mesmo Oi O que você está fazendo aqui de novo, hein? Uai, o que tem a ver? Eu só vim te ajudar Eu só vim te ajudar Não, não, não Não precisamos de ajuda não Calma O que você está fazendo com o vestido da minha esposa também? Ah, fala a verdade Fica bem mais bonito em mim do que nela, né? Fica calmo Você está muito alterado Você precisa se acalmar Fazer uma massagem em você Não, não, não Sai daqui Sai, sai, sai Alô? Oi, chefe Sim, já estou indo Já Nossa, esse documento não está aqui Eu já estou muito longe Vai precisar mesmo Não, tudo bem Então eu vou voltar, tá? Ok, até mais tarde Vai, tira o vestido da minha esposa logo Tirar o que? Deixou com ele Eu não fiquei mais bonita? Não, não Vai, vai, tira logo Não quero saber se você ficou bonita Não, não Fica calmo Que brincar o que? Ela não vai gostar nada de ver isso O que é que tem? Que que tem o que? Vai tirar a roupa da minha esposa logo Calma, vamos brincar um pouquinho Você deve estar aqui no fora Não, que brincar o que? Sai fora Vai, vai, tira a roupa dela logo Calma Fica calmo, o que anda logo O que é que está acontecendo aqui? O que você está fazendo com o meu vestido, Bárbara? Amor, foi ela que pegou o seu vestido no guarda-roupa Mentira, patro Foi ele que pediu para me usar, tá? Inclusive ele amou, tá? Só para ser amou É tudo mentira dela, amor Não acredita nela, não Uai, agora vamos aproveitar, né? Não, não solta, sai daqui Calma, vamos brincar um pouquinho Para com esse estresse Fica calmo, tá? Enfim, sozinhos Do jeito que eu planejei Calma que eu vou pegar uma bebida para a gente lá embaixo Tá bom Fica aqui esperando, tá? Não demora Tá bom Amor, espera, por favor Gabriel, não quero saber de nada Calma, não foi culpa minha Você entendeu errado Ah, eu entendi errado, né? Não foi o que apareceu Amor, por favor Me escuta só mais dessa vez Não, não sei Se eu posso confiar Você me solta Pode, amor Vamos lá dentro para você ver Rapidão Só mais dessa vez Essa é a última chance É a última chance, Gabriel Vem comigo então, por favor Vem, amor Fica aqui Você vai escutar tudo o que ela vai falar Calma É, eu não contei nada para a gente beber, tá? E eu não vou querer ficar com você mais Não, por favor, sai para fora do quarto Ué, mas como assim? Você queria agorinha Como é que você não quer mais? Você falou certo Eu queria mais Eu pensei bem Eu não quero mais Fica calma Eu sei que você quer Fica calma Vai dar tudo certo Não, eu não quero Já falei Sai para fora do quarto, por favor Mas é só você fingir que está ficando com sua esposa Vai ser a mesma coisa Vai ser melhor do que ela Nunca vai ser a mesma coisa Sai Você está surda? Ele mandou você sair Ué, mas como assim? Ele queria... Ele não quer nada Sai agora Me desculpa Vai embora, Bárbara Você está demitida Amor, eu te falei Que não era culpa minha Era tudo culpa dela Tá, me desculpa Por debidade de você, tá? Tá bom Tchau 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 A gente não tinha um trato Não temos mais um trato Você me traiu Cadê ele? 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 Policial, foi esse cara que entrou dentro da minha casa e pegou o meu bebê. Não, não. Ela está cometendo um erro, seu polícia. Olha o jeito que você está. Olha o seu estado. Você acha que alguém vai acreditar em você? Passa pra cá, criança. Passa pra cá. Não, não, não. Você está cometendo um grande erro, Lucio. Não passa o bebê, por favor. Você tem alguma prova que esse bebê é seu? Aqui tem esse papel. Isso aqui não prova nada. Vem comigo, vem comigo. Não, não, espere. Por favor, tem um outro. Vem comigo, rapaz. Senhora, eu tentei impedi-lo. Fica quieta. Desculpe, senhora, mas esse bebê não é seu, não. O bebê é dele. Está acontecendo coisa de errado lá dentro. Se você puder entrar pra conferir. Isso não é verdade. Vamos lá dentro. Vou beber esse carro. Você vem também. Você vem também. E aí, cara. Oi. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Vamos lá. E aí, cara. Eu soube. E aí, cara. Pela chave, meu bem Peguei sim, amor Tchau, meu bem Tchau, amor Vizinho, faz favor Tô indo, vizinha Oi, vizinho, tudo bem? Opa, vizinha, bem, hein? Desculpa a pergunta, mas aquela moça do carro é sua esposa? É, mas vamos falar sobre ela, não? Ah, tá Então, eu mudei pra cá agora, né? Sou nova aqui no setor E eu ouvi um barulho lá dentro Eu fiquei com muito medo Eu tava esperando pra ver se alguém passava aqui pra me ajudar Tem como você lá vir pra mim? Eu ajudo você toda hora, vizinha Ah, é porque eu fiquei com medo O barro aqui é perigoso? Não, não, é de boa, tranquilo, viu? Ah, tá Nossa, é porque, tipo assim, mulher sozinha, né? Solteira, morando assim em outra cidade É meio complicado, né? Mas não tem nenhum problema, né? Tem não, vamos lá que eu te ajudo aí Ah, já tá bom, obrigada, viu? Nossa, muito obrigada Senta Então Não, a sua mulher é muito ciumenta? Não, não, vamos parar de falar nela Uhum E você estaria disposta a me mostrar todos os pontos riscos da cidade? Com certeza, eu vou te mostrar tudo Senão vai se arrepender e ir um pouco mais É, você tá com sede? Tô, uai Quer alguma coisa pra beber? Uai, pode ser Vou pegar pra gente, tá? Só um minutinho Vai lá então Oi amor Oi amor, onde você tá? Oi amor, tô aqui em casa, por quê? Por que você tá falando assim baixinho? Eu tô em uma reunião Como assim? Que reunião? Da faculdade Que ela é online Ah tá, desculpa Não, eu liguei só pra te avisar Que eu vou chegar um pouco tarde E aí, se puder esperar Eu faço a janta Não amor, pode ficar despreocupado Que eu vou fazer a janta pra você hoje Hum, você vai cozinhar agora? Que lindo Tá bom, beijo Tchau, tchau Nossa, demorou, minha gata Eu tava abrindo um vinho pra gente Nossa, que bom, hein Pega esse Mas por que você tá me dando esse? Porque esse eu já coloquei a boca Boca, já sinto o gosto de sua boca Você não confia em mim? Confio sim Vamos brindar? Vamos Meu amor Você ainda tem coragem de te chamar de meu amor? Bem que minhas amigas me avisaram que você é um canalha Calma amor, não aconteceu nada aqui Calma, é o caramba Eu e minha amiga fizemos essa armação pra te pegar E outra, eu já vinha suspeitando que você vinha me traindo Não amor, você tá entendendo tudo errado Eu jamais te trairia E aqui tá seu celular Sabe que eu encontrei todas as suas traições Calma amor, essas conversas são todas antigas Antiga, né? Passa lá em casa só pra pegar suas roupas Amor, me espera aí, vamos conversar Enquanto eu trabalhava, você me traía? Não amor, não faz com as minhas roupas não Me perdoa, desculpa Eu não quero te ver aqui nunca mais Ô amor, me perdoa Me perdoa? Caramba Caramba Obrigado.